Nós estamos aqui no camarote VIP desse super show, milhares de pessoas comparecendo aqui nessa festa e muita gente também aqui no camarote VIP pra curtir o show do avião do forró. Entre essas pessoas, aqui comigo o prefeito de Trisideira do Vale, Fred Maia. Prefeito, trabalha a semana toda, corre a semana toda, tem que ter um momento pra diversão também, né? É, com certeza, um momento pra eu, juntamente com minha esposa, né? Pra poder aproveitar e aí parabenizar a Alcaína aí pelo Global, o espaço ficou muito agradável, o camarote aqui coberto agora, isso é muito importante. E a gente vê que uma festa dessa movimenta toda a cidade, os hotéis estão todos cheios, né? Os restaurantes também, então Trisideira, Tanto Pedreira só tem a ganhar. É um empresário arrojado de coragem, tá de parabéns de ter investido aqui e está ressuscitando esse clube aqui, agora com o Global e pra brilhantar a sua abertura com a maior banda de forró do mundo, Aviões do Forró. Então a gente só tem a agradecer e dizer que boa sorte, que Deus ilumine os caminhos e que ilumine cada vez mais o caminho do Cayenne, pra que ele consiga fazer grandes festas para as nossas cidades, gerando emprego e renda, tanto em Trisideira como em Pedreira. A nossa cidade é sempre bom ter esses eventos, né? Pra valorizar a diversão da nossa juventude e de toda a população de maneira geral, né, Coutinho? Tá valendo a pena participar dessa festa? Tá sim. Quando a gente participa de uma festa com organização, é sempre confortável, né? Gostei da estrutura, Pedreiras realmente estava precisando de um ambiente assim agradável, confortável e com segurança que é o principal pra todos. Isso mostra a força da juventude. O Cayenne também é empresário, assim como eu, jovem, com todo o gás aí pra botar a juventude em Pedreira pra se divertir. Aí parabéns ao Cayenne. A distribuidora Chicó que tá presente nesse evento também. Ah, tá claro. O grupo todo. O grupo todo. Nós somos parceiros antigos. O Cayenne é nosso amigo. É uma grande atração nacional, né? Aviões do Forró, né, todo dia que vem nem pro Maranhão. Então, Pedreiras tá de parabéns. A gente vem pra atingir essa festa. Pedreiras já era merecedora de um evento desse porte? Com certeza, com certeza. Eu até espero que outros eventos dessa mesma natureza venham, que movimentem a cidade economicamente e também dão maior visibilidade pra região. Pois é, então depois de acompanhar essa movimentação toda aqui no camarote VIP, no show do Aviões do Forró, nós vamos voltar com a Paula. Só que dessa vez, lá no meio da multidão. É com você, Paula. É isso aí, Coutinho. Eu tô aqui no meio da galera. E vou tentar conversar aí com o povo pra saber o que eles tão achando aí do show de Aviões. Aqui na cidade de Pedreiras, você vem comigo conferir de perto tudo que tá acontecendo aqui nesse show na cidade de Pedreiras. Pedreiras, você vem comigo conferir de perto Pra cima do caralhão, apertação Só me ligando e chorando Só, sem ninguém pra amar Só, pros amigos falam Ele tá louco pra voltar Só, ele ligando e chorando Sem ninguém pra amar Pros amigos falam Ele tá louco pra voltar